Dos 53 deputados do PSL, 26 devem ir para o novo partido de Bolsonaro. A saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL vai rachar a bancada do partido na Câmara. A projeção feita pelo Globo aponta que 26 dos 53 deputados federais da sigla devem acompanhar o presidente para fundar a Aliança pelo Brasil. Outros 27 indicam que vão permanecer nos quadros da legenda, enquanto dois ainda não decidiram qual rumo vão tomar. Se a criação do partido de Bolsonaro for adiante, a tendência é que as forças de centro se fortaleçam ainda mais no Congresso. Com a base esfacelada, o governo pode ter mais dificuldade na relação com o Legislativo. É justamente o contrário. O partido de Jair Bolsonaro vai tomar muitos deputados do centro que querem sair e que simplesmente não tem para onde ir. Vai para onde? Para um partido que é socialista? O outro também é, o outro também é, o outro também é. Agora no novo partido de Jair Bolsonaro, isso não acontece. O outro também é assim.